Retornamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vereador Jorge Felipe, contando com a participação do jornalista Leandro Rezende, do jornal O Dia. Vereador, eu percebi nessas posses aí, Brasil afora, a própria posse da presente Dilma, na posse do governador Pezão, que a palavra de ordem para 2015 é a economia. Todos falam em apertar o cinto, apertar o orçamento, para botar em ordem, digamos, as finanças dos seus respectivos erários. No caso da Câmara de Vereadores, me parece que já houve uma grande economia em 2014, tanto que a Câmara fez uma doação para a Prefeitura de 130 milhões de reais, ou seja, a Câmara fez uma doação para a Prefeitura gastar em saúde 130 milhões. Como é que é essa história dessa economia? Como é que foi possível? Porque o número é expressivo, 130 milhões. Não foi uma amigalha, não foi um troco qualquer. E como é que se conseguiu obter esse tipo de economia? E qual seria a economia obtida nesse ano? Porque me parece que esses 130 milhões são oriundos de 2013. E em 2014 houve uma outra boa economia que permitirá talvez uma outra doação, não sei. É, é verdade. Quando assumimos a presença da Câmara, nós observamos que tínhamos excesso de funcionários. E por isso o gasto pessoal era elevadíssimo. Propusemos a criação do plano de aposentadoria incentivada, estimulando mais de 250 servidores a se aposentar, e com isso reduzindo a nossa folha de pessoal em torno de 26 milhões a cada ano. Gerando dessa forma, nos quatro primeiros anos, uma economia substancial de mais de 100 milhões de reais. Acrescente-se a isso que nós criamos um fundo para a aplicação desses recursos. Anteriormente, os recursos da Câmara não eram aplicados, então eles ficavam dinheiro inerte no banco sem render um centavo, desvalorizando aquele quanto que estava ali depositado. Então, com a criação do fundo, proporcionamos um aumento de arrecadação em mais de 10 milhões a cada ano. Gerando dessa forma 130 milhões, Nós, que doamos à Prefeitura para ser investido na construção de clínicas da família, 72 clínicas da família, e já economizamos mais de 130 milhões, que vou propor... Esse ano de 2014, novamente 130 milhões de economia. Mais de 130 milhões, que vamos propor ao plenário para que delibere a aplicação desses recursos na construção de escola de turno único, que é uma lei produzida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O senhor não é de sua autoria, é uma lei que estabelece o turno integral único, o turno integral nas escolas municipais. E a sua ideia, na verdade, seria destinar essa economia para aplicação específica em projetos de escola de tempo integral, é isso? É, e não pode ser diferente, porque nós estimulamos a criação dessa despesa. Então, é justo que também tenhamos responsabilidade em arcar o gasto na construção de novas escolas. Ora, a palavra de ordem, como o Ricardo bem disse, é a economia no Brasil inteiro. Onde o servidor público municipal não quer saber de economia é na hora dos reajustes. Em 2013, vou lembrar que a Câmara teve um grande momento ali, foi quando os professores ocuparam a Câmara naquele evento, o senhor já era o presidente, me lembro bem, da Câmara. E para 2015, o que o servidor público municipal pode esperar da Câmara? O senhor tem alguma nova greve dos professores? O que pode acontecer para o servidor? Bem, o magistério teve um ganho extraordinário. O plano de cargos e salários que nós aprovamos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, algumas classes da categoria do magistério, como o professor de educação infantil e o professor 1, tiveram um reajuste aí nos próximos 4 anos em torno de 62%. Nós temos estimulado tanto quanto possível e priorizamos sempre a votação de qualquer mensagem que chegue à Câmara gerando benefícios para o funcionário de um público municipal. Este ano, nós estamos pretendendo aprovar o plano de cargos e salários do servidor da Câmara Municipal do Rio de Janeiro que há mais de 20 anos não tem sido contemplado com reajuste e nós vamos adequar a nova realidade. Prefeito, como é que... Prefeito, eu queria falar sobre o prefeito e acabei chamando o nosso presidente de prefeito. Presidente, como é que o senhor vê a questão da deliberação do prefeito que sobre o reajuste das passagens de ônibus que passou para 3h40 e o Ministério Público já entrou com uma ação questionando esse reajuste, alegando que ele estaria fora, digamos, do contrato, segundo o contrato, pelas regras do contrato, segundo o Ministério Público, esse reajuste poderia chegar a 3h20, 3h40 teria sido exagerado. Enfim, como é que o senhor está vendo esse tipo de polêmica que agora parece que entra num terreno judicial? Pois é, é muito ruim quando chega sempre a essa questão, de dizer, dirimir a controvérsia no Poder Judiciário. O Judiciário já se manifestou aqui, que é a explicação melhor da Prefeitura e a Prefeitura tem dado explicação muito lógica para esse reajuste. Isso visa adequar os ônibus da cidade. Todos eles deverão funcionar até 2016 com ar-condicionado. Mas o prefeito não teria voltado atrás também, tem sido objeto de uma crítica sobre essa exigência que seria até 2015 de 100% de ônibus com ar-condicionado. Ele teria voltado atrás, isso também tem sido muito criticado. A leitura do decreto ensejava duplo entendimento. Alguém poderia entender que teria de ser de imediato, e ele agora deixou claro que um escalonamento para que todos os veículos tenham ar-condicionado. E também a contrapartida pelos benefícios que é dado àqueles que usam todo o sistema de transporte sem pagar um único vintém, que são os idosos e tantas outras pessoas. Com isso, a Prefeitura inclui o ônibus também, porque não pode ser diferente, no custo da passagem, gerando esse pequeno aumento. É preciso que se diga o seguinte, que na cidade do Rio de Janeiro, diferente de São Paulo, a tarifa é menor, e o subsídio não existe. Em São Paulo, além de ter uma tarifa maior, na ordem de hoje de R$ 3,50, a nossa R$ 3,40, lá ainda dão um subsídio de R$ 1,250 bilhão. Não há um subsídio indireto com o preço do ISS, com a redução da alíquota do ISS. Sim, mas muito ínfimo, né? Não chega a R$ 20 milhões. Agora, o fato é que o Carioca, esse aumento ínfimo, em 2013 gerou as manifestações, eram R$ 0,20, agora foram R$ 0,40 de aumento. Está claro para a população por que está aumentando? O Carioca hoje precisa pegar um ônibus quente, com as linhas precárias, às vezes faltando. Está claro para a população por que é necessário esse aumento? Presidente. Olha, ninguém fica feliz em ter que pagar mais caro. Mas, em compensação, quando você observa a melhora da qualidade do serviço, e vê que se justifica as condições em que foram impostas para o aumento, a pessoa fica satisfeita, bem, agora vou ter um veículo de boa qualidade, vou viajar em uma situação mais confortável. Então, isso justifica o aumento das passagens. A melhora da qualidade do serviço. E tem que ter melhorado muito. Se você fizer um comparativo dos últimos seis anos para agora, você vai ver que a correlação do aumento do valor da passagem é muito ínfimo do que ocorria em relação aos governos anteriores. Se passou muito tempo sem reajustar a passagem, e termina quando tem que fazê-lo, adequar a nova realidade, termina sendo um pouco mais acelerado. Presidente, por não? Não, que desde que o prefeito assumiu, para cá, a passagem já aumentou em mais de 54% desde 2009 para cá. Esses reajustes são... A melhora do serviço se prova aí, quando o prefeito assumiu, era 2,20. Hoje a gente está em 3,40. Desconsiderando a inflação, a melhora do serviço foi tão grande a esse ponto. Lembrando aí que já começaram manifestações de rua, questionando como em 2013 começou assim. A indagação que eu faço, vou te retribuir uma outra pergunta. Isso aconteceu apenas na cidade do Rio de Janeiro, ou aconteceu em todos os estados da federação? Esse equilíbrio econômico-financeiro, de todos os valores, dos percentuais que você citou. Se você fizer o comparativo, você verá que o Rio de Janeiro teve um reajuste menor de qualquer outra capital deste país. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em um minuto, hoje com o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Jorge Felipe.